E o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quarta-feira na Praia do Lombo, no município de Maués, interior do Amazonas. Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição da 10ª Companhia Independente foi acionada por volta das 6 horas da manhã, após moradores encontrarem o corpo na areia e ao lado dele uma faca. Conforme ainda os relatos repassados pela PM, a vítima apresentava um ferimento profundo no peito. O cadáver foi removido para o necrotério do município por uma equipe do Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelli. A morte misteriosa será investigada pela Polícia Civil, que atua em Maués.